Olá, bom dia! Eu sou a Adriana Gonçalves e estou aqui para esclarecer algumas dúvidas dos nossos seguidores. Hoje a gente vai falar de um tema um pouquinho diferente, tá? Sobre a regularização de imóveis, tá? Algumas formas que tem. O que é, alguns detalhes sobre o que é um imóvel, por exemplo. O que é que o imóvel, a certidão de nascimento do imóvel é a matrícula dele. Todos os imóveis têm matrícula? Não. Muitos imóveis são vendidos sem matrícula, principalmente os imóveis antigos. As pessoas vendiam com o que a gente chama de contrato de gaveta. Então, não foi feita a matrícula desse imóvel. Então, não foi feita a certidão de nascimento desse imóvel, tá? É diferente da escritura. Matrícula é uma coisa, escritura é outra. A escritura é o que transmite o bem para uma outra pessoa, que faz a transmissão do bem. A matrícula, ela é fixa, tá? Na matrícula consta todos os dados. A matrícula, ela é uma fotografia descrita, né? Digamos assim, a descrição do imóvel, onde ele fica, qual rua que ele fica, qual que é a rua do lado, quem que é o vizinho, de frente aonde, de costas para onde, quem está do lado direito, quem está do lado esquerdo, como se chama a rua da frente. Enfim, todos os detalhes do imóvel estão descritos na matrícula, tá? Quando, o que fazer quando o imóvel não tem matrícula? Muita gente compra o imóvel e esse imóvel não tem matrícula. As pessoas já falam que não tem escritura, né? Na verdade, ele não tem matrícula. Tem que se conseguir essa matrícula desse imóvel. E existem algumas formas de se conseguir essa matrícula. Por uso campeão, por adjudicação de bens, por exemplo. São formas de você conseguir a matrícula do imóvel, quando você já mora nele. E o uso campeão tem alguns prazos, né? Quando você mora nele há algum tempo. Então, essa seria uma forma de regularizar esse imóvel. Qual a importância de regularizar um imóvel? O valor econômico que esse imóvel passa a ter. Se você for vender um imóvel sem a matrícula, um imóvel que não tem a documentação completa, um imóvel que não tem a documentação certinha, por exemplo, você vai conseguir 50% do valor do imóvel. Você vai ter que vender ele mais barato. Porque a pessoa que tá comprando, tá assumindo o risco de comprar um imóvel que não tem documentação. Agora, se você tem um imóvel com a matrícula bonitinha, toda a documentação bonitinha, você vai ter 50% a mais. Você pode conseguir até o dobro do valor do seu imóvel por ele estar regularizado, tá? Então, sim, vale muito a pena regularizar os imóveis pra que possam ser vendidos depois, tá bom? Tem os imóveis, por exemplo, que são financiados, que consta na matrícula que ele tá financiado. Quando você quitar, vai constar na matrícula que você quitou e ele passa a ser de propriedade sua. O imóvel só é propriedade de alguém quando o nome dessa pessoa está na matrícula e posteriormente na escritura que define que é proprietário mesmo. Se você não tem a matrícula, não tem a escritura, você só tem a posse do imóvel, tá? Você não é proprietário dele enquanto você não tiver essa documentação. Então, quando você vende um imóvel nessas condições, você não tá vendendo a propriedade, você tá vendendo só a posse que você tem. Por isso que ela perde valor econômico, tá? Então, é muito importante regularizar os imóveis e deixar eles em dia pra que a gente possa auferir maior valor econômico durante a venda de um imóvel, tá bom? É só uma dica. Até o próximo vídeo.